A cada dia que se passa mais vivemos um absurdo Rotulando as soas como se fossem produtos Queremos que todos sejam do jeito que desejamos Que vistam o que nós gostamos e devem pensar como achamos Criamos categoria para nos relacionarmos Com seres que espelham qualidades como o que aprovamos Rotulamos com os nossos, não com seus próprios ingredientes Não queremos ser igualados e nem aceitamos o diferente Deus deu o livre-arbítrio para vivemos como cremos Mas consequência nesta terra também colheremos Isto se aplica em tudo, até na sexualidade Mas essa escolha é vista como a pura insanidade Pois barreiras moralistas permeiam a sociedade Transformando nesta terra num lugar de crueldade Mas todos têm o direito de ser e viver do seu jeito Desde que na vida os outros também mostrem o respeito Diga assim as diferenças e abraça o seu irmão Vamos transbordar o amor, o respeito e a união Somos todos seres humanos e não seres inanimados Somos todos seres humanos e não seres inanimados Diga assim as diferenças e abraça o seu irmão Vamos transbordar o amor, o respeito e a união Somos todos seres humanos e não seres inanimados Somos todos seres humanos e não seres inanimados Distribuímos adjetivos sem conheção substantivo E condenamos o indivíduo num sujeito predicativo Cativo de coisas que o mesmo nem sequer faz ideia Depois se afoga em depressão e lamentamos na plateia Procuramos relação amorosa em padrões perco de beleza A quem é mais profundo, singido, nos dá riqueza Metas, obstivo de vida, são coisas bem pessoais Mas cobramos as realizações de forma universal A igreja é falsa ou verdadeira, são coisas que a Deus pertence Mas nós brigamos com isso e o amor ao próximo falece Mas Deus não cabe nas doutrinas das nossas religiões Nem Cristo vive nos rossos do que se dizem ser cristãos Quanto ao racismo, famos nos desracismar Por fora o corpo é diferente e portanto somos todos iguais Compostos por alma, espírito, rossos e carne Com diferentes tom de pele, mas com a mesma cor no sangue Diga assim as diferenças e abraça o seu irmão Vamos transbordar o amor, respeito e a união Somos todos seres humanos e não seres inanimados Somos todos seres humanos e não seres inanimados Diga assim as diferenças e abraça o seu irmão Vamos transbordar o amor, respeito e a união Somos todos seres humanos e não seres inanimados E quem tem dinheiro vê-se nestas aparências Lucas caro e chique, sempre com as novas tendências Boa mulher só se encontra na igreja A mulher no bom emprego é porque já deu a cereja Aconselho contra a relação e a inveja E o péssimo amigo é aquele que bebe cerveja A carreira de modelo é prostituição sofisticada Onde ser a missa será mais honrado Fez rotos velhos dando lugar a rotos novo Nova geração mas na consciência o velho povo Sempre preso em labirintos desses falsos estereotipos Mas vós sois autênticos e não esses patéticos Que eles moldam aos poucos com suas leis e opiniões Vossa vida não é xadrez então deixem de ser piões Precisamos quebrar todos esses dogmas e paradigmas Que tornam a nossa gente cada vez mais dividida Diga sim as diferenças e abraça o seu irmão Vamos transbordar o amor, o respeito e a união Somos todos seres humanos e não seres inanimados Somos todos seres humanos e não seres inanimados Diga sim as diferenças e abraça o seu irmão Vamos transbordar o amor, o respeito e a união Somos todos seres humanos e não seres inanimados Somos todos seres humanos e não seres inanimados A CIDADE NO BRASIL